Eu estava andando pelo PK-XD quando de repente me deparei com essa garota E ao que tudo indica, ela é uma interesseira deste super carro Aqui dentro do PK-XD E vocês já sabem, encontrei interesseira Nós vamos fazer o que? Trollagem pessoal, então vamos lá Olha lá pessoal, a garota interesseira está bem ali Ao redor do carro E nós vamos fazer uma bela trollagem com ela Mas já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal se você não é inscrito E vamos lá, porque isso vai ser divertido demais Primeiro de tudo, eu vou falar que eu não tenho carro Então vamos chegar e conversar com ela Será que ela vai conversar com a gente? Geralmente as interesseiras não gostam de conversar com quem não tem os veículos Essas coisas do tipo, então vamos testar aqui Oi, é Kate o seu nome? É sim, por quê? Ah, nossa, eu vi na sua cabeça E você é bem bonita Eu te achei muito bonita, sabia? Eu sei, eu tenho espelho em casa Ah, eu sei que você tem espelho É, só um elogio, tá bom? Desculpa Ah, é, como que fala? Ah, obrigada Ah, tá bom Nossa, você é tão linda quanto esse carro aqui, sabia? Ah, eu faço uma pequena competição com ele sim, viu? Pra ver quem é mais bonita, você ou o carro? É, com certeza Eu acho que eu dentro do carro é a melhor combinação É, realmente, eu acho que você é mais bonita do que o carro, viu? Ai, nossa, sério? Pra você falar assim? Com certeza você deve ter um desse E eu tenho, tenho um melhor que esse Hã, o quê? Como assim o melhor que esse? Saiu um lançamento e ninguém me avisou? Ah, eu tenho um bem mais bonito do que esse Você nem sabe E qual seria esse lançamento? Ah, eu te mostro Mas só se você topar em sair comigo Ah, não, não, não Primeiro você tem que mostrar o carro Mostra o carro primeiro Tá, beleza, então Deixa eu mostrar pra você aqui, ó Deixa eu pegar um... Ah, tá Deixa eu ver Ah, tá Por aqui Beleza Eu acho que é esse daqui Olha só Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Só pode estar de brincadeira comigo Essa lata velha Como assim, lata velha? Ele é mais bonito do que esse carro aí, ó E ele é tipo do Batman também, olha só Olha que demais Nossa, ele me deu até sono de olhar pra isso aí Tão lento Mas, e aí, vamos... Você topa sair comigo? Deus que me livre Pagar o mico de sair com você nesse carro xixê lento Nossa, mas... Xixê lento? É, olha só o tamanho desse negocinho aí Cabe só uma formiga, credo Ai, ai, então tá bom Então eu não vou levar você pra sair pra lugar nenhum Então tá bem Eu nem quero mesmo ser visto com você nesse carro É, então beleza Tchau Galera, confirmado Ela sim é uma interesseira E vocês viram Eu acho que ela é capaz de sair comigo Se eu tivesse um carrão bem maneiro Então já que é assim Nós vamos usar um disfarce Galera, é isso mesmo Vamos colocar um disfarce aqui, ó Vou fazer assim Colocar um rosto bem da hora Deixa eu ver aqui, ó Esse rostinho tá bem legal Agora a gente vai colocar aqui um cabelo diferentão Pessoal, um cabelo diferentão Pode ser esse daqui? Não Cabelo assim, ó Mas nesse estilo aqui, beleza Uma camiseta Uma roupa do Volts Gostei dessa blusa É muito estilosa do Volts É, eu vou colocar aqui, ó Uma calça de vaca Ela nem vai se importar mesmo com a minha roupa, né, galera? Então a gente pode colocar qualquer tipo de roupa Que ela não vai tá nem aí Ela só vai querer saber Se a gente tem um carrão ou não, galera Haha Olha só pra isso Agora eu só preciso tirar o meu nome É isso mesmo aqui, ó Esconder nomes Prontinho Nomes escondidos E agora eu vou chegar como lá? Vou chegar de carro Topzeira, né? Vou chegar de carro topzeira, galera É isso mesmo, ó Vamos ver se agora ela vai topar sair comigo, ó Vamos ver, vamos ver Vrum 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 Bibi 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 Nossa Não acredito que você tem esse carro Ah, eu tenho sim Nossa E eu não acredito quanto você é linda Eu sou linda? Ai, são seus olhos Ai, muito obrigado E aí, gatinhas Tem alguma coisa pra fazer? Ah, eu tenho Ficar admirando você Ah, então vou fazer o seguinte Vamos dar um rolê aí pela cidade Com certeza, com certeza Pode entrar no seu carro? Claro, entra aí Fica à vontade Pode entrar Eba, isso Nossa, minhas amigas Vou morrer de inveja Quando me verem com um gatinho Num carro desse Você pode, sei lá Me passar o seu número de telefone Ah, com certeza Eu passo o número de telefone Ah, então valeu Me manda aí o seu número Vamos dar uma voltinha Aqui, olha só Que demais Esse carro é muito bonito Não é mesmo? Nossa, ele é lindo demais Muito irado E ele voa? Ele voa E olha só as manobras Que eu aprendi a fazer com ele Meu Deus Que demais Você é incrível mesmo É, valeu Nossa, eu vou precisar De uma ajuda sua, tá bom? Ah, eu ajudo no que você precisar? É, é o seguinte Eu preciso ir ali No centro da cidade rapidinho E aí eu já volto Vai tomando conta Desse carro aqui, tá bom? Ah, eu vou ficar tomando de conta? Ai, nossa Que responsabilidade Isso, toma de conta aí Eu já volto Toma cuidado com ele aí, viu? Ai, com certeza Eu vou tomar muito cuidado Beleza, pessoal Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer uma super trollagem com ela Sabe por quê? Eu vou falar que esse carro é do Batman E que ele foi roubado E aí eu vou colocar a culpa nela Olha só Eu sou o Batman, galera E se você ainda não deixou o gostei Deixa o gostei Antes que eu faça essa trollagem com ela Porque eu já estou chegando de montão E olha só ela desfilando com o carro Que eu vou falar que é do Batman Ela vai ver só Ah, encontrei o meu carro Quê? Você está falando comigo? Exatamente Você roubou o meu carro Eu roubei seu carro? Esse carro não Não É do... Ai, eu nem sei o nome dele É do garoto ali Este carro é meu É o carro do Batman E você roubou esse carro Agora eu terei que prender você Eu? Não, não Você está enganado, seu Batman Meu Deus, seu Batman de verdade Ele tem cara de carro do Batman mesmo Mas não É de um amigo que eu fiz agora Ele pediu para eu tomar de conta É Então olha só o que vai acontecer com você Pega isso Toma isso Ai, não Ai, não Eu dou esse carro Ai, não É seu, é seu Toma Ladrãozinha Ladrãozinha Toma isso Não, eu vou estacionar ele ali Vai ser todo seu Tá bom Eu não fico Tá bom Tchau Ai, meu Deus Que medo Toma essa Fuja daqui Suma daqui Senão eu vou botar você em Goran City Na prisão Ai, ai, ai Galera Botei a interesseira para correr De uma vez por todas É isso mesmo Foi roubar logo quem? O carro do Batman Eu acho que essa trollagem Foi boa demais E vocês Concordam com isso ou não? Se você concorda Você vai deixar o gostei E vai se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Tá bom Tô indo nessa Falou E fui Nunca roube o carro do Batman Abraço pessoal E aí E aí E aí Tchau.